No Comando DJ Nani, Nani, mais bolado Ai pai, para DJ Nani, mais bolado Mais neurótico, pai, sinistro Ahahahahahahahahaha Bebe, bebe, to Nani, mais bolado Simplified Simplified No Comando DJ Nari Nari Mastula 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 DJ Nari, o DJ da cachorrada DJ Nari, o número da cachorrada DJ Nari, o DJ da cachorrada DJ Nari, o DJ da cachorrada DJ Nari, o número 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 da cachorrada Terereca pa' atrás Terereca pa' frente Terereca pa' atrás Terereca pa' frente Terereca pa' frente Terereca pa' atrás Terereca pa' frente Terereca pa' atrás Terereca pa' frente Terereca pa' atrás Terereca pa' frente 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 DJ de nariz, ou DJ da cachorrada Par novinha, senorose Par novinha, senorose Ela senta, ela grita, ela senta, ela grita Ela senta, ela grita, quando o sol tu senta, senta Ela senta, ela grita, ela senta, ela grita Ela senta, ela grita, quando o sol tu senta, senta DJ de nariz, mais bolado, mais neurótico, mais sinistro Par novinha, senorose Par novinha, senorose Toma, toma, linguadinha Toma, toma, na novinha Toma, toma, na maior empolgação Toma, toma, linguadinha Toma, toma, na novinha Toma, toma, na maior empolgação Vamos convocar, vamos convocar, vamos convocar DJ Nariz, DJ da Cachorra Vamos convocar, vamos convocar Tá novinha, tão no chão F-F-F-Fake, vem com arrastar ela F-F-Fake, vem com arrastar ela F-F-Fake, vem com arrastar ela No comando DJ Nariz, Nariz, mais volar F-Fake, vem com arrastar ela Vem mulher repolar Vem mulher repolar Ela, ela desce Vem mulher repolar Ela, ela desce Vem mulher repolar Ela, ela desce Vem mulher repolar Passa, passa, esfrega nela Vem que vem pra arrastar ela Passa, passa, esfrega nela Pega o sabãozinho Passa, passa, esfrega nela Pega o sabãozinho Faça, faça, estrega nela, tu asfaltou na favela, esse é o cotidiano Ela, ela desce e sobe, ela, ela desce e sobe, vem mulher rebolando No comando, DJ Nari, Nari mais bolado Ai, cara, cara, cara Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Agora vira de bruxo e eu vou botar Agora vira de bruxo e eu vou botar Vira, vira, vira Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Agora vira de bruxo e eu vou botar DJ Nari, mais bolado, mais bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá A Briseca É nóis Tipo Colômbia Na Colômbia DJ Nariz, o número um da putaria Toma 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 Aproveitar, tô bolado, antes de chorar minha mãe Aproveitar, tô bolado, antes de chorar minha mãe Demorou, enorma... Vale, 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 vale no casal Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. 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 Tá ali, tá ali.